Olá, eu sou Janete, corretora de imóveis, e hoje eu venho apresentar essa belíssima casa situada aqui no bairro Santa Cruz, em Catalão, próximo às principais represas e áreas verdes. Essa é a sala, ampla, arejada, com pé direito duplo e esse lindo jardim de inverno. Essa é a Copa, integrada com a cozinha, com uma vista maravilhosa para a piscina. Cozinha rica em armários, com balcão em ilha, com detalhes enripado, integrado com área gourmet, lavanderia com armário. Essa é a melhor parte da casa. Piscina aquecida com hidromassagem. Dois pergolados. Vários jardins. Garagem coberta para três carros. Esta é a suíte do casal, ampla, arejada, com rebaixamento em gesso, luzes de LED. Closet rico em armários. Banheiro amplo, com box, espelho e banheira de hidromassagem. A casa é construída num terreno de 374 metros, com área edificada de 214 metros quadrados. Gostou? É ou não é uma belíssima casa? Agende uma visita através das minhas redes sociais ou WhatsApp. Agenda Amém.